Bom dia, retornamos com mais um boletim ao vivo das eleições 2020. Lembramos que agora às 10 da manhã, neste momento encerrou o horário que era preferencial para as idosas e para pessoas também em grupos de risco. Mas essas pessoas podem votar ainda durante todo o horário que encerra às 5 da tarde. Hoje, no dia das eleições, tem uma série de regras de proibições e permissões. Vamos a algumas delas. Por exemplo, o que pode ser feito hoje? Pode ser usado broches, bandeiras, adesivos, pode ter a foto e o número do candidato, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa. Conforme a justiça eleitoral, o que não pode? Proibido divulgar propaganda de partidos políticos e os candidatos. Não podem também aglomerações de pessoas com o vestuário padronizado para que não seja identificado quem é o candidato que está apoiando. Também não pode. Altofalantes, tipo manifestações audiovisuais perto dos locais de votações e também a propaganda de boca de urna. Qualquer denúncia pode ser feita no aplicativo Pardal ou encaminhada ao Ministério Público. Continue acompanhando notícias aqui da Câmara de Vereadores sobre as eleições. TV Câmara, eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho